Eu preciso pensar, né? Eu preciso levantar esses elementos. E do ponto de vista social? Quais características humanas gerais da comunidade que seu negócio está inserido e que podem afetar o seu desempenho, né? Então, novos comportamentos do consumidor, uma classe social se destacando, uma expectativa de vida que aumenta, um controle de natalidade que diminui, tudo isso impacta socialmente no negócio, né? Se eu não tenho clientela, eu vou criar um negócio que não vai ter cliente, né? Eu tenho que buscar lá a maior quantidade de público possível, né? Ou doenças que surgem, né? Por exemplo, o vírus, né? A COVID. Do ponto de vista social, né? A gente tem a questão da quarentena, do isolamento social, né? Mas do ponto de vista das oportunidades para as empresas que vendem produtos médicos, né? Foi uma baita oportunidade para elas, né? Vendendo máscara, luva, álcool em gel. A Lisoform, né? Uma empresa que cresceu, né? Acho que é da Johnson & Johnson, aquele sprayzinho lá que desinfeta, dizem, né? Que desinfeta 99% de vírus, né? E pode ser utilizado ali para desinfetar as coisas para o COVID. Então, percebam que são fatores ali que podem influenciar no meu negócio, tá? E o último fator é a tecnologia, né? Então, tendências que podem afetar o rumo da sua empresa. Então, estão surgindo novas tecnologias? Quais seriam? Elas podem me ajudar no meu negócio, né? A quantidade de profissionais disponíveis de nível técnico, a possibilidade de atender outros mercados pelo baratamento de uma determinada operação. Então, são vários elementos ali, várias perguntas que vocês podem adaptar para responder, tá? Se tem ou não tem, se tem esses fatores de influência ou não. Obviamente, podem ser utilizados outros, não precisa ser só esses, mas vocês podem adaptar esses aí que tem aí no slide, tá? E o segundo instrumento auxiliar para análise SWOT é a matriz GUTI, né? Então, eu mostrei para vocês lá no outro videozinho. É fantástico. A gente devia usar isso no nosso dia a dia, tá? Inclusive, se vocês pesquisarem no Google matriz GUTI, planilha Excel matriz GUTI, vocês vão achar vários, tá? Para a gente poder priorizar, né? Então, priorizar a resolução de problemas. Então, classificar cada problema pela ótica da gravidade do problema. G, né? GUTI de G, gravidade, urgência de resolução dele e tendência dele piorar ou com a rapidez ou de forma lenta. Então, ele é utilizado para planejamento estratégico ou mesmo na aplicação em conjunto com ferramentas como diagrama de pareto, diagrama de Ishikawa ou ciclo PDCA, né? Que é o ciclo de planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. Então, são outros instrumentos aí que vocês vão ver ainda nas disciplinas de gestão, ok? Então, gravidade, né? Da matriz GUTI. O que ela diz efeito? A intensidade ou impacto que o problema pode causar se não for solucionado. Então, é sempre quantitativo ou qualitativo. É uma pontuação, uma escala que vai variar sempre de 1 a 5. Os três, tá? A gravidade, a urgência e a tendência. A gente trabalha com a mesma escala. Não pode ser de 0 a 4 nem de 1 a 6 é de 1 a 5, tá? Então, 1, sem gravidade 2, pouco grave 3, grave 4, muito grave e 5, extremamente grave E a gente tem que prestar muita atenção na hora de colocar essa escala, tá? Se botar tudo como grave ou extremamente grave não vai adiantar aplicar o instrumento, tá? Nem tudo é urgente extremamente grave no nosso dia a dia nas nossas tarefas, tá? Se a gente tivesse o hábito de usar essa matriz root bem simplesinha só a gravidade, a urgência e a tendência de 1 a 5 e listasse isso todos os dias no nosso celular nas tarefas ou num papelzinho numa caneta ó, amanhã eu tenho que fazer 5 coisas o que é que é sem gravidade que eu não não vou me incomodar se eu não fizer amanhã se não der tempo, por exemplo ah, sei lá é... ir no mercado comprar alface então é 1 sem gravidade, né? O que que amanhã eu preciso fazer extremamente grave pra mim em 5? Amanhã eu tenho aula síncrona com a turma da primeira fase à tarde da 1h30 às 5 horas então é nota 5, tá? Amanhã eu tenho outra tarefa extremamente grave que é tomar a vacina do COVID então é 5, tá? Ah, amanhã eu preciso fazer o que? Ah, eu tenho atividade pra corrigir da semana passada, né? Esse pode ser 2 pouco grave, né? Porque é mais importante eu tomar a vacina e dar aula síncrona do que eu corrigir a atividade, né? Claro que ela tem um nível de gravidade mas ela não é urgente ela não é extremamente grave então a gente tem que aprender a priorizar as nossas atividades como gestores porque geralmente a gente não vai ter coisas simples pra fazer, né? Geralmente a gente tem 10, 15 tarefas por dia, né? Então a gente tem que analisar ali essas questões, tá? E a urgência o que diz respeito à urgência? É a pressão do tempo que existe pra resolver determinada situação em prazo Então 1, pode esperar 2, pouco urgente 3, urgente merece atenção no curto prazo 4, muito urgente e 5, necessidade de ação imediata, tá? Então essa urgência ela é sempre analisada pela pressão do tempo que existe pra resolver determinada situação Então basicamente ela leva em consideração um prazo pra resolver um determinado problema e pode ser considerado como problemas urgentes prazos por exemplo definidos por lei ou um tempo de resposta pros meus clientes ou pros meus usuários Tendência tá? Urgência então tá então é gravidade urgência e tendência Então o que seria tendência? Padrão ou tendência de evolução da situação pra analisar o problema considerando o desenvolvimento que ele terá na ausência de uma ação efetiva para solucioná-lo Então de 1 a 5 1 não vai mudar né? 2 irá piorar a longo prazo essa tendência 3 irá piorar a médio prazo 4 irá piorar a curto prazo e 5 irá piorar rapidamente Então essa tendência ela representa ali o potencial de crescimento do problema a probabilidade desse problema se tornar maior com o passar do tempo tá? Então como aplicar essa matriz GUT? tem 5 passinhos ali é bem simples gente é bem simples Primeiro passo 1 listar os problemas depois classificar pra cada uma das 3 variáveis então eu vou classificar a gravidade depois a urgência depois a tendência 3 fazer o ranking dos seus principais problemas e eu vou multiplicar as 3 notas eu vou multiplicar a gravidade vezes a urgência vezes a tendência e aí eu vou ter uma pontuação né? então ali eu vou analisar onde estão meus pontos fracos que são os ranks principais né? com os problemas as pontuações mais altas eu vou dar prioridade óbvio né? se tiver pontuação baixa é o que não tem prioridade né? o que pode ser feito pra depois e aí na etapa 5 eu vou elaborar planos de ação com prazos e pessoas responsáveis pra solucionar ou diminuir os problemas é assim que a gente põe a bagunça em ordem tá? então aqui a gente pode comentar 10 motivos pra usar a matriz GUT né? contribui pra tomada de decisão facilita a alocação de recursos é uma ferramenta de apoio planejamento estratégico é simples de fazer a gente até uma criança de 6 anos se você explicar ela consegue fazer pode ser utilizada por qualquer empresa ou setor independente é uma grande pequena ou média é um formato de matriz que facilita o preenchimento e a visualização dos atributos é uma matriz simples né? permite a priorização de resolução de problemas de forma assertiva porque aí você tem certeza não vai no olhômetro né? não, eu acho que isso aqui é o mais urgente mas a matriz ela te dá com precisão e ela categoriza o difícil não é dizer os problemas que a gente tem mas elencar classificar ranquear a ordem de urgência deles classificar em primeiro, segundo terceiro, quarto e quinto priorizar ali identificar ali o que é mais urgente foco na diminuição de problemas mais sérios também pode ser aplicada para uma realidade pessoal que eu falei para vocês e é uma ferramenta que pode ser aliada a outras né? e a terceira o terceiro instrumento auxiliar são as cinco forças competitivas de Potter né? tem seu professor Michael Potter ele tem vários livros da área de gestão tá? provavelmente vocês já vão ouvir falar dele ou leram algum material algum artigo dele ou capítulo de livro então ele é professor na Harvard Business School e ele trabalha na área de administração e economia tá? então é um modelo de análise mercadológica e o objetivo é explicar os fatores que influenciam o mercado e que afetam o comportamento de compra tá? então ele é recomendado normalmente para qualquer organização que queira analisar sua concorrência identificar estratégias e ações futuras para a obtenção da vantagem competitiva e aqui no canto direito tem um diagrama né? com as cinco forças competitivas de Potter né? então o modelo ele estabelece cinco forças rivalidade entre os seus concorrentes ameaça de novas empresas ameaças de produtos e serviços substitutos poder de fornecedores e o poder dos compradores tá? competitividade da concorrência então a gente vai analisar a disputa por posições táticas né? então eu vou analisar ali por exemplo qual o preço da minha concorrência é mais baixo ou mais alto que o meu? quais propagandas a minha concorrência faz? será que eu tô fazendo a propaganda do jeito certo? né? meu concorrente introduziu novos produtos será que eu também posso introduzir? é o olho de Tandera aqui, né? é o olho grande e o quarto elemento que eu posso analisar eu posso melhorar meus programas de distribuição no meu produto né? como que a minha concorrência faz isso? né? outro elemento de análise outra força né? risco de a segunda força risco de novos entrantes né? analisar ali as novas condições de mercado né? uma vez que um novo concorrente pode entrar e a presença dele pode criar barreiras né? pra minha empresa pode até prejudicar o meu negócio né? dá um exemplo né? a minha tia ano passado ela abriu um restaurante né? e do lado dela tinha outro restaurante que já estava lá há muitos anos acho que uns cinco anos que era concorrente dela né? então quando ela entrou ela não era conhecida no mercado né? lá no no mundo cá então pra ela fazer o nome dela e ficar conhecida ela fazia uma promoção que eu acho que se eu não me engano buffet livre era 14,90 era uma uma comida deliciosa e super barata só que o buffet livre do do restaurante do lado se eu não me engano era 25,90 era uma coisa assim então a a fila do restaurante dela começou a crescer e começou a crescer e começou a crescer então tipo ela era um novo entrante né? ela era um risco ali era um concorrente ali um risco para o restaurante do lado né? então depois de umas duas semanas uma semana o cara teve que baixar o preço né? a concorrência teve que baixar o preço porque senão ia perder a clientela pro restaurante da minha tia né? então a ameaça ela é alta quando a economia de escala é baixa o capital necessário é baixo e a diferenciação de produto é pequena né? então por exemplo assim se eu faço a mesma coisa que o meu concorrente faz mas o o custo que ele o capital que ele precisa para ter é menor do que o meu ou o que ele precisa para produzir é menos do que eu ele vai lucrar mais do que eu né? então eu tenho que tentar montar uma harmonia aí dentro desses elementos né? ameaça de substitutos então os produtos podem limitar um potencial de retorno de um mercado porque estabelecem um teto nos preços né? então o ganho na relação custo-benefício quanto comparado aos produtos atuais representa uma grande ameaça no mercado né? então geralmente quando eu quero quebrar o meu concorrente eu baixo o preço né? eu baixo o preço foi o que aconteceu com a com a Apple né? a Apple era uma empresa de celular que claro de computador e de outras coisas que era considerada a melhor até então né? ela era boa e ela era muito bonita ela só não era barata né? que é o terceiro B então as pessoas que não queriam comprar um iPhone porque não queriam pagar caro existia um diferencial competitivo na Apple né? aí surgiram novas concorrentes né? por exemplo a Samsung começou a melhorar os seus smartphones a Xiaomi né? começou a fazer um produto bom, bonito e barato que custava três vezes menos agora dá uma aumentada por causa do dólar né? mas então a gente consegue tem produtos aí que são uma ameaça de substitutos né? então a fatia que a Apple tinha no mercado de smartphone reduziu consideravelmente com a ameaça desses novos substitutos né? ou seja eu faço a mesma coisa que você só que cobrando muito menos e a quarta força é o poder dos fornecedores né? o fornecedor é quem fornece produto né? matéria-prima né? então eles podem fornecer um poder de barganha sobre os participantes do mercado quando ameaça aumentar os preços ou diminuir a qualidade que existe nos produtos se eu tenho um único fornecedor que faz isso eu fico à mercê dele tá? isso se chama cartel né? monopólio então é complicado quando só tem um fornecedor né? o poder de barganha do fornecedor ele pode quebrar a gente né? então ele é alto quando a disponibilidade dos produtos substitutos é baixa né? quando ele é a única pessoa que fornece aquela matéria-prima eu tô à mercê dele tá? o custo de troca dos compradores são altos e a importância do comprador para o fornecedor é baixa tá? e a última a última força né? a quinta força de Potter é o poder dos compradores dos clientes né? porque o cliente ele influencia o mercado porque ao forçar o preço pra baixo ele pode demandar se o meu concorrente cobra menos é eu posso baixar o meu preço também mas eu quero uma qualidade igual ou maior ou mais serviços tá? por exemplo um exemplo pra vocês eu ia numa cabeleireira fazer luzes que ela era muito boa ela era melhor em luzes e ela ganhava dinheiro igual a água antes da pandemia ela tinha carro ela tinha casa ela tinha ela vivia comprando coisa cara porque a gente ia lá a gente via né? a gente tinha muito contato lá com ela então sapato caro bolsa caro eu olhava assim aquele negócio eu dizia meu Deus ela tá nadando em nota de 100 e aí veio a pandemia e ela não comprava caro naquela época tá? era um preço bom mas não era das mais baratinhas tá? mas não era caro não como esses salões aí que cobram um absurdo daí veio a pandemia e aí quebrou ela não quebrou na verdade ela ainda tá funcionando e tal mas ela teve que mudar de sala teve que vender carro teve que reduzir o custo de vida dela né? por quê? porque ela não podia aumentar o preço por causa da pandemia né? porque as pessoas estavam ganhando menos algumas pessoas estavam desempregadas a qualidade do serviço ela não podia baixar né? porque ela não ia fazer metade do cabelo ela ia fazer as luzes igual mas o que ela teve que diminuir a qualidade dos produtos dos produtos químicos dos xampus dos produtos que ela aplicava nas clientes né? e aí ela perdeu muita clientela por causa disso né? porque pra não aumentar o custo pro cliente ela acabou diminuindo isso não pode ser feito né? se eu baixar o preço né? do produto eu tenho que manter a minha qualidade e tem empresa que consegue fazer isso tá? e aí é assim é a maldade a malícia que quebra a concorrência é manter o preço ou baixar um pouquinho o preço mas manter uma qualidade maior um maior serviço em qual empresa vocês vão? na que paga mais caro e tem um serviço meia boca ou na que cobra mais barato e ainda tem um produto melhor? então isso também é uma força competitiva o poder dos clientes o cliente vai sempre um dia melhor e mais barato então os compradores conseguem ter uma capacidade de acirrar a concorrência dentro do mercado específico e quando as forças são grandes é que o mercado analisado apresenta-se menos atrativo e lucrativo porém quando as forças não são tão intensas o mercado é mais lucrativo e atrativo quando eu tenho menos concorrência eu posso dar a facada no meu cliente né? a iPhone por exemplo antes né? ou até mesmo agora mas é insano pagar o preço né? que eles estão cobrando agora dos produtos que a gente sabe que tem produto que faz a mesma coisa ou até melhor custando três vezes menos tá? sendo assim vamos pra prática agora então vamos desenvolver essa análise SWOT primeiro eu faço atividade pra analisar o objetivo e a finalidade dos sete instrumentos de planejamento estratégico que é uma atividade bem simplesinha pode ser feita em grupos até de quatro pessoas e daí vocês vão entender né? vão ler lá leiam o material complementar ali todos os links que eu passei pra vocês ali no Moodle tá? falando o que é análise SWOT o que é a matriz GUT se vocês não entenderam por essa explicação aqui e passam para a prática que é a atividade tá? demais requisitos da tarefa explicações e prazos estão no outro vídeo ok? então é isso pessoal é boa sorte boa atividade se cuidem e até a próxima tá bom? tchau tchau pessoal até dúvidas mandem mensagem pelo chat do Moodle tchau